A letra mais difícil do mundo E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente É isso aí galera Emerson Brasa novamente na areia Para dar o resultado da promoção Banjo Grátis da Marquês e Emerson Brasa É o seguinte, vamos começar diretamente aqui Nós fizemos a pontuação Vou passar aqui A premiação O que vai ganhar Primeiro lugar, Banjo da Marquês mais a palheta Segundo lugar, afinador digital e a palheta Terceiro lugar, duas apostilhas em vídeo e a palheta Quarto lugar, uma capa para Banjo e a palheta E quinto lugar, dois jogos de corda e a palheta Certo Vinicius? Correto Beleza? E a votação foi feita pelo Youtube e pelo Facebook Beleza? A rapaziada divulgou, compartilhou lá, curtiu No Youtube a mesma coisa Aí no Youtube foi desconsiderado A votação de exibições O número de exibições Devido ao Youtube você conseguiu através de um programa Você aumentar o número de exibições Então a gente tirou Dizemos uma outra fase aí de divulgação da rapaziada aí Do Youtube Aí somamos os votos do Facebook e os votos do Youtube Certo Vinicius? Correto Aí é o seguinte Ficou três finalistas aí para ganhar o Banjo Eu vou falar o nome dos três finalistas agora É isso aí É o Eloy O Éder e o Jardel São os três finalistas aí Agora confira o vídeo da rapaziada aí Beleza? Aí amigos Sou Éder da Rosa Alves Vivo no México No estado de Chiapas Cidade de Ocozo Coltra Já tenho vários anos aqui Vivendo em México www.emersonbrasamusic.com.br Vou dizer para vocês É o melhor instrumento Melhor marca Que tem no Brasil Eu vou deixar uma palhinha para vocês Que eu fiz aí E diz assim Não tem comparação Porque já foi campeão Do nosso carnaval Marquês Marquês Eba Digo mais uma vez Marquês Marquês Da loja virtual Eu sou um tremendo Vamos apresentar um amigão aqui Que é de México Ele se chama Como chama você rapaz? Vamos entrar ainda para a mansão? Me chamo Roberto Roberto Como faz o grito de felicidade que mexe rapaz? Vamos ganhar se pode, irmão? Vamos a ganá-lo Vamos a ganá-lo Tem muitos mexicanos aqui Que tem a vontade de aprender A música brasileira Estamos trabalhando aí Para poder chegar a esse ponto Fala galera Sou Jado Francisco Sou natural da cidade de Santo Amaro Da Pontificação da Bahia Sou conhecido como Camargo do Carvalho Gostaria que vocês me ajudassem A ganhar o banjo da promoção Do site www.emersonbrasandres.com É o melhor site de instrumentos musicais do momento E ele está fazendo essa promoção Tudo com a Marquês Musical Que é a empresa que faz os banjos do Ronald Do Fundo Total Um cara que eu sou para muito tempo Que eu tenho sempre acompanhado O show de menos vídeos Aí com o banjo facilita, né? Eu não tenho no momento Aí quando eu vi o Emerson Brasal Lançando a promoção É agora É agora que eu tenho que tentar Conseguir o banjo Valeu, muito obrigado a vocês Abraço, galera Você quer cavar aqui o banjo do bom? Emerson Brasalvisem.com Você quer fazer seu balto astral? Vem que eu te ponho só mais a vento lá Lá tem banjo, cavarquinho E olão, e o vinho A postila, pra estudar Que se aprimora Eu falo em dia Emerson Brasalvisem.com E toca o samba com mais emoção Esse bojo marquês é de cantar E a roda de samba esquenta E a juizá ganhar a promoção E toca o samba com mais emoção Esse bojo marquês é de cantar E a roda de samba esquenta Ai, ai, ai Esse Emerson Brasal é demais Ai, ai, ai É o bojo marquês é de cantar Diga grande Emerson Brasalvisem.com Meu nome é Eloilton Sou de Salvador, Bahia É... Sou aqui pra divulgar também, né E falar sobre a loja virtual de Emerson Brasal Que é o site www.emersonbrasamusic.com.br Sou aqui também pela segunda vez Participando da promoção Meu Banjo da Marquês Em um outro vídeo Mostrei um cavatinho de brinquedo No caso, que seria um violão, né Que faz criança Mas é de brinquedo Com esse vídeo Eu resolvi brincar Também terá essa participação Participar E brincar E gravar um vídeo com esse Fiz uma brincadeira com esse instrumento Só que eu vou mostrar Que minha realidade é claro Eu tenho um Esse cavaco Já tem já um bom tempo comigo aqui É esse que eu treino Você tem ideia Ó, ó, como tá Chega até pra colar Aberto E só isso Vou fazer uma brincadeirinha aqui rapidamente Não posso... É o que eu treino E queria um banho Pra poder fazer esse partido Com meus colegas Vou falar também do meu Bahia aqui, é claro E o Corinthians Corinthians na cabeça E Bahia no coração Lá vai Valeu Beleza, rapaziada É isso aí Agora que você viu os três vídeos do finalista Vou passar o nome do ganhador aí Beleza? Assista agora o nome do ganhador Valeu O ganhador do Banjo Da Marquês É esse vídeo aí, ó Fala, galera Sou o Jardim Francisco Sou o natural da cidade Santo Amado Da codificação da Bahia Sou conhecido como Canante do Cavalo Gostaria que vocês me amudassem A ganhar o Banjo da promoção Do site www.emersonbrasileiros.com É o melhor site de instrumentos musicais do momento E ele tá fazendo essa promoção Com o Marquês Musical Que é a empresa que faz os bandos do Ronald Do Fundo do Total Um cara que eu sou por muito tempo Que eu tenho sempre acompanhado Vendo os vídeos dele Então, galera No momento eu não tenho o Cavaco nem o Banjo Eu tenho o Guilherme Mas É aquela coisa Dá vontade de sentir aquela repicada do Banjo Nas ruas de sábado de roda Que é show de bola Com todas as coisas Aí com o Banjo facilita, né? Eu não tenho no momento Aí quando eu vi o Emerson Braz Almoçando a promoção Eu fiquei torno É agora É agora que eu tenho que tentar Conseguir o Banjo Aí eu gostaria de pedir ajuda de vocês Eu vou deixar uma musiquinha aí no final Pra vocês ouvirem Eu também O que eu vou fazer aí Pra homenagear Tanto a Marquês Quanto o Emerson Braz Também Que é um trabalho muito bom Amém Você pode olhar no site deles Nada Tem sempre uma novidade Aí eu deixo na mão de vocês aí Se vocês gostarem Duvidam Pode clicar em curtir Compartilhar O nome do site é www.msombrasavisem.com Valeu Conto a ajuda de vocês Abraço, galera Você quer cavar aqui o banjo do bom? Emerson Brazavisem.com Você quer fazer seu barro tostral? Vê que eu te compro Sua luz é ritual Lá tem banjo Cavarquinho Violão Violinho Apostila Pra estudar Que se abre Primora Eu falo em dia Eu já ganho a promoção E toca a samba Com mais emoção Esse bojo Marquês É que é cantar E a roda de samba Esquintar E a juiz Eu já ganho a promoção E toca a samba Com mais emoção Esse bojo Marquês É que cantar E a roda de samba Esquintar Ai, ai, ai Esse é Na sombra Da animais Ai, ai, ai É no bojo Marquês E nada mais Ai, ai, ai É o Emerson Brazavisem.com A animais Junto com a Marquês E a roda de samba A animais Esse é Na sombra Da animais A animais Quero Onde Marquês E nada mais A animais É o Emerson Brazavisem.com A animais Junto com a Marquês E a roda de samba É isso Rapaziada Queria agradecer A todos vocês Que participaram Dessa promoção Do Banjo Da Marquês Juntamente Com o Emerson Braza E temos Outras promoções Beleza Em breve Novidades Breve Novidades Valeu Valeu Muito obrigado Música Música Sei que está difícil a nossa relação Num piscar de olhos tudo chega ao...